Então, passo a chamar em conjunto os itens 4 e 5, que são os processos 48.500, 23.07.2016-14 e 26.14.2016-97. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da regulação relativa ao cálculo do encargo dos programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, de que trata o submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária, incluindo os procedimentos necessários para recolhimento dos recursos ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em atendimento à Lei nº 13.280, de 2016. Ambos os processos são relatados pelo diretor Tiago Corrêa. Então, em conformidade com a Lei nº 9.961, com a redação inclusive dada pela Lei nº 13.203, de dezembro de 2015, e nº 13.280, de 4 de maio de 2016, as concessionárias de serviço público de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, as autorizadas à produção independente de energia elétrica, excluindo-se aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólicas, solar, biomassa, com geração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida, a ROL, em projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, P&D, e em eficiência energética, EE, segundo os regulamentos estabelecidos pela ANEL. Os decretos 3.867, de julho de 2001, e 5.878, de agosto de 2006, determinam que compete à ANEL regulamentar os procedimentos para o cálculo dos valores a investir em P&D e eficiência energética, e recolher ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e ao Ministério de Minas e Energia. A obrigatoriedade de recolhimento ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL, foi estabelecida pela Lei 13.280, de 3 de maio de 2016, ela é de 3 de maio, mas ela foi publicada no dia 4 de maio, que é aquela que está lá em cima. Vou botar 3 nos dois. Ficando também a cargo da ANEL, definiu o respectivo procedimento, e aqui estabeleceu um prazo de 60 dias, a partir da publicação. A Lei 13.280 estabeleceu ainda um prazo de 90 dias para que o Grupo Coordenador de Conservação da Energia Elétrica, do PROCEL, apresente o primeiro plano de aplicação de recursos desse programa, em audiência pública, ser realizada pela ANEL, de forma a garantir a transparência do processo e a participação na sociedade. A partir dessa apresentação, o Comitê Gestor de Eficiência Energética, do qual o ANEL participa, como um representante, tem 60 dias para deliberar sobre a sua avaliação e aprovação. E o Grupo Coordenador fica responsável pela elaboração do plano e do relatório com prestação de contas. Já o Comitê Gestor fica responsável pela avaliação e aprovação tanto do plano quanto da prestação de contas. Face ao exposto, a SPE ANEL emitiu a nota técnica no número 29, por meio da qual elaborou as minutos de resolução normativa e do submódulo 5.6, que é a Pesquisa, Envolvimento, P&D e Eficiência Energética, para compor o módulo 5, dos encargos setoriais do PRORETE, com vistas à instauração da audiência pública para colher contribuição da sociedade sobre o assunto. Em 30 de maio, foi sorteado o diretor relator para o processo. Aqui cabe ainda um esclarecimento adicional. O processo foi instruído em dois processos distintos, por conta da obrigação da lei de ser regulamentada em 60 dias, e por conta de já haver uma instrução na própria área para reformulação do PRORETE em relação a alguns outros elementos, mas basicamente operacionais. Quando a instrução ficou pronta em conjunto, a opção apresentada em reunião técnica foi de que se deliberasse um único processo, com a abertura da audiência pública, em que a resolução, para atender a obrigatoriedade da lei, já pudesse gerar efeitos. Aqui, conforme a leitura mais detalhada, se percebe que os efeitos efetivos de recolhimento, porque a gente não está tratando aqui da forma como vai ser apresentado o plano de trabalho, vai ocorrer somente lá na frente, mas é só uma questão de um prazo mesmo estabelecido em lei, depois a gente pode até deliberar se é conveniente manter os efeitos, porque de fato não vai gerar efeitos financeiros, não vai haver recolhimento, porque só pode recolher após aprovar o plano, ou se a gente considera o prazo impróprio e só bota a audiência pública. Mas isso é um detalhe que a gente pode discutir, eu particularmente instruir no sentido de dar vigência para que a gente atenda o comando legal. É o relatório. Procuradoria. Em relação aos itens 4 e 5, o Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4, parágrafo 3º, da Lei nº 94.27.96. Inicialmente, a SPE lembra que o submódulo em análise trazia o título de submódulo 5.6, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiente Energética e Ressarcimento e CMS de Sistemas Isolados, pois havia determinação legal para o ressarcimento de estados e municípios que tiveram perda de receita decorrente da arrecadação de CMS, incidentes sobre combustíveis fósseis utilizados para a geração de energia elétrica nos 24 meses seguintes à interligação dos respectivos sistemas isolados ao Sistema Interligado Nacional. Com a vigência expositiva, era até dezembro de 2012, conforme estabelecido na Lei nº 12.111, não há mais necessidade de sua manutenção no título da proposta de regulação. Feito esse esclarecimento, o submódulo 5.6, agora unicamente Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética, deve estabelecer os procedimentos para o cálculo dos valores a investir em projetos de P&D e eficiência energética regulados pela ANEL e a recolher ao Fundo Nacional FNDCT, ao MME e ao PROCEL. Historicamente, os procedimentos necessários para o cálculo dos valores a investir em P&D e eficiência energética e recolher ao Fundo e ao Ministério constavam das regulações dos programas de P&D e eficiência energética com respectiva forma de registro contábil incluída no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Ressalta-se que o recolhimento ao PROCEL ainda não está regulamentado. Como o submódulo em tela deve refletir a legislação vigente para o encargo setorial de P&D e eficiência energética, inclui-se orientação similar à adotada para o Fundo e para o Ministério, salientando-se que o recolhimento ao PROCEL deve ser iniciado somente após a aprovação do primeiro plano de aplicação de recursos, conforme disposto no artigo 2º da lei. Nesse sentido, com a publicação do PRORETE e o estabelecimento do submódulo 5.6 específico para definição do cálculo desse encargo setorial, busca-se a uniformização do tratamento dessa informação em seu instrumento apropriado. De acordo com a minuta do submódulo, este se aplica a todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas com obrigação de atendimento à Lei nº 9.991, estabelecendo a forma de cálculo do encargo com base na receita operacional líquida da empresa por exercício, a forma de apuração dos respectivos valores, os procedimentos para o recolhimento previsto e como tratar eventuais saldos remanescentes em caso de encerramento dos contratos de concessão, permissão ou autorização. As empresas e situações que não precisam atender aos investimentos compulsórios em P&D e eficiência energética, de acordo com a Lei nº 9.991, estão listadas no texto do submódulo. Empresas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólicas, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada, permissionários de distribuição cuja energia vendida anualmente seja inferior a 5º, chegar ao 8º, ano, e concessionários de geração na modalidade de autoprodução, exceto em relação às receitas advindas da energia comercializada. Com relação à aplicação de penalidades, no caso de inadimplência, nos investimentos em P&D e eficiência energética e recolhimentos previstos, mantém-se o disposto na Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004. Eu destaco a S... que é a SPE, desculpa, a SPE, que a análise do impacto regulatório da proposta dessa regulação encontra-se anexa à nota técnica nº 29. Pela mesma, verifica-se que não há impactos financeiros da ação, visto que o encargo foi estabelecido quando a publicação da Lei nº 9.991 e vem sendo atendido pelas empresas. Os benefícios não financeiros estão relacionados à coerência regulatória e à provisão da informação como qualidade a atos regulatórios harmonizados e atuais, e com vistas à estabilidade da regulamentação e redução das lacunas regulatórias. Para o recolhimento ao PROCEL, a minuta de resolução normativa traz também o procedimento para a atuação. O início do recolhimento deve ser realizado até o quinto dia útil do mês, do segundo mês, subsequente à aprovação do plano de aplicação de recursos e deve contemplar o valor total da obrigação legal referente ao período compreendido entre 4 de maio de 2016, início da vigência da lei. Então, o PROCEL tem 90 dias, que seria no dia 4 de agosto, depois tem uma audiência pública, depois tem uma aprovação, depois tem dois meses e aí começa a recolher. A minuta de resolução normativa aborda ainda a necessidade de auditoria do recurso a recolher ao PROCEL. Todos os projetos realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética e de Pesquisa e Desenvolvimento regulados pela ANEL são auditados de acordo com as instruções escritas no manuais e procedimentos previamente acordados para auditoria contábil e financeira de projetos, planos e programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. De forma análoga, os recursos recursos ao PROCEL, bem como aqueles relativos a suas aplicações, também devem ser submetidos à auditoria contábil e financeira. Importante lembrar, como já citado no relatório, que a Lei nº 3.280 estabeleceu o prazo de 60 dias a contar da publicação da mesma, ou seja, até 4 de julho, para que a ANEL defina em ato específico a regulamentação para o PROCEL. Assim, em cumprimento ao que determina a referida lei, entendo necessária a publicação de resolução normativa na forma proposta pela SPE. Naturalmente, essa resolução poderá ser aperfeiçoada mediante contribuições que possam resultar do processo de audiência pública. Finalmente, a considerar os prazos expostos na lei, 90 dias para a apresentação do plano de aplicação e até 60 dias para a sua aprovação, bem como a definição de que o recolhimento deverá ser iniciado apenas a partir do segundo mês subsequente à aprovação deste plano, observe que haverá tempo hábil para a realização da audiência pública e análise das contribuições a receber, sem que se comprometam os efeitos práticos estabelecidos por essa lei. Dessa forma, concluo por adequada a instauração da audiência pública para acolher contribuições e minutos de resoluções normativas e do submódulo 5.6, e as respectivas minutos apresentadas pela resolução e para o submódulo tratam dos procedimentos que já vêm sendo adotados pela ANEL, bem como estabelece o procedimento de cálculo dos valores de P&D a recolher ao fundo, ao Ministério e ao Procel. Então, aqui é que cabe, a gente pode ficar na primeira etapa expositiva ou incluir o parágrafo 26, com apoio na fundamentação exposta no que consta nos processos 48.500.023.07 e 48.500.026.14, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período 16 de junho a 18 de julho, que é a segunda-feira, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulação relativa ao cálculo do encargo dos programas de pesquisa em desenvolvimento P&D e eficiência energética é de que trata o submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária para o RET e, excepcionalmente, em função do prazo estabelecido na Lei nº 3.280, voto ainda no sentido de que as minutos de resolução normativa e do submódulo 5.6 produzam efeitos provisoriamente a partir de 4 de julho de 2016 e até a conclusão do processo de audiência pública e a aprovação de suas versões definitivas. É o voto. Em discussão, eu entendi que, de fato, o item 26 é desnecessário, porque não vai ter efeito prático nenhum, porque, ainda que possa entender que é a entrada do prazo de 60 dias, mas como o efeito prático dele é o cálculo dessa fatia que vai ser endereçado ao PROCEL, e ele só ocorre, como você já mencionou, depois daquele prazo, os 90 dias, depois discussão, mais 60 dias, então, eu estou entendendo que, como é uma situação excepcional que a gente deve evitar, colocar em vigência uma norma que está sendo proposta na abertura da audiência, porque não tem efeito prático nenhum, eu acho que podíamos ficar no primeiro, não é isso? A gente passou ontem, a tarde de ontem, ainda discutindo exatamente isso, eu tinha uma impressão de que houvesse algo no regulamento que pudesse ser um indicativo para o plano do PROCEL, mas não há, o regulamento trata do recolhimento do outro lado dos agentes, aqueles que têm que investir, então, de fato, não gera efeitos, agora, a lei estabeleceu esses prazos que também lá está bem definido, e aí eu fiquei em dúvida, porque ela manda a gente fazer em 60 e, de fato, mesmo na leitura da lei não é para gerar efeitos, agora é um prazo impróprio, não vejo nenhum prejuízo porque não vai gerar efeitos, inclusive. Eu acho que o fato de termos proposto o regulamento e aberto a audiência pública está caracterizado a ação no prazo, que eu acho que o que se quer é que o regulamento não prejudica a implementação do que foi o propósito da lei, não é isso? Isso não vai gerar, eu acho que a gente fecha a audiência em tempo, porque senão a gente vai publicar excepcionalmente uma nova regra sem ter uma necessidade de um efeito prático, não é isso? Bem, eu acho que é possível. Ontem também a gente ficou com as duas propostas, mas como tinha sido combinado na reunião técnica dessa forma, eu trouxe assim com o compromisso de explicar que não é necessário, se nós estivermos de acordo a gente pode tirar. É, eu também tinha, tido a compreensão naquela reunião de que geraria efeito, e esse esclarecimento que você fez agora eu acho desnecessário. Então, se estiver de acordo, ficamos só com o item 25, não é isso? Isso. Ok, então, votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator, proclamo, então, que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 16 de junho a 18 de julho de 2016, com vista a colher subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da regulação relativa aos cálculos do encargo dos programas de pesquisa e desenvolvimento, P&D e eficiência energética, que trata o submodo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária para o RET. Próximo item.